E este é flaco Tu tens harmonia, esmia, poesia e prosa Mesmo era aventura, eu te quero ter como esposa Esposa Entre todas essas miúdas, tu és a mais flá Dá-me a tua mão e deixa-te mostrar Que nem todos homens são iguais E quando te vi, baby, eu birutei Mas tu é feita só pra ser minha bebe Porque eu não vejo, eu não vejo mais ninguém É que o teu beijo me deixa rar O teu toque me deixa rar Baby, tu me fazes sentir uns car É que o teu beijo me deixa rar O teu toque me deixa rar Baby, tu me fazes sentir uns car Se deixa rar E o meu beijo me deixa rar E o meu beijo me faz Ararararararararara Arararararararara És tão linda que até pareces miragem Chuva que veio, me salva da estiagem Madrugadas loucas com tua voz roca No meu ouvido, ai que viagem Essa mulher que eu pedi adeus Presente e envia do lado seu E eu não resisto, sempre me entrego À luz dos olhos teus Juro que nunca senti nada tão forte Presente e futuro, não sou eu Norte Tentei encontrar do sonho a maior Sortei, sortei, sortei E quando eu te vi, baby, eu birutei Mas te feitas o prazo de minha peito Porque eu não vejo, eu não vejo mais ninguém É que o teu beijo me deixa rar O teu toque me deixa frar Baby, tu me faz sentir uns caras É que o teu beijo me deixa rar Eu não vejo mais ninguém Eu não vejo mais ninguém Eu não vejo mais ninguém